Olha, eu sinceramente até nem sei como é que aquilo aconteceu, é? O quê? Mano, a noite foi estranha, é mesmo? Eu só ouvi um montão de Snapchats do Malária e coisas... Viste o Snap que eu depois estou comprometido? Falei, né? Estou apaixonado, é? Não, eu estou comprometido, já não é aquela vida, velho. É pá, eu estou fall in love também. Não, a história é essa de vocês estarem comprometidos. Então é uma novidade para nós estranhos, porque eu também estou... Oh! Teste? É um trick. Pum, pum, pum. Como é que é a gata? Ela é morena, tipo, tem o cabelo comprido, tipo, olhos rasgados, mano. Peraí, não estás a falar de uma... Indiana, assim, tipo indiana, morena. Já, fica assim, tipo indiana, mano. Você escolheu uma tipo, meu... Não, deixa disso, a minha é mais bonita que a tua. Qual é o teu problema? Você já viu a minha cor? Nem quero saber da tua. Não, a tipo indiana é minha. Peraí, peraí, peraí. Eu estou a dar uma trabalhando. No escritório? Não, calma aí. No escritório? No escritório de automóvel, né? Já, é. O quê? Não se vou falar sério. Não, peraí, não vamos discutir muito. Não vamos discutir muito. Peraí, peraí. Isso tá estranho. O que eu vou vos mostrar? É uma coincidência, né? Não. Eu tenho uma pic, no meu telefone... Não, é verdade. Olha, o que é? Ele tem fotografia. Eu também tenho fotografia. Não, deixa abrir. Não, ouve, peraí, peraí. Tá aqui, tá aqui. Mostra. Não, um, dois, três. Vamos lá. Para não assustar esse irmão. Não, não, vai lá. Vai. Um, dois, três. Vem, mostra. Xê! Olha, essa é a minha, meu irmão. Não, não, não. Xê! Não, xê. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas, não, não, não. Mas, não, não. Mas, não, não. Quero um beijo na bochecha. Mas, não, não. Mas, não, não. Mas, não, não. Mas, não, não. Pega um avião, vim com o teu moço. Duas horas no aeroporto. Recebo ali o moço. Vantagens tuas. Estás pronta para embarcar. Hotel top roof. Quarto no último andar. Sei que estás cansada e cheia de fome. Eu te como primeiro, depois a gente como. Jantar no japonês, trazer a avenida Melhor do que falares e testares a comida Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Como tu não amas ninguém És tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Tens no dedo o meu compromisso Por isso Eu vou te assumir, tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai, que eu vou te honrar Eu vou te assumir, tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai, que eu vou te honrar Jantar no japonês, eu vou te amar Pra onde for, baby, também vou Já não consigo mais viver tão só Entre nós não houverá segredo Oh my love E aproveito esse momento Pra poder te dizer Tu vais casar comigo O evento de amar é tão bom A te dedico este som Olha só bem pra nós dois O nosso amor é perfeito Desde que entrou, desde que entraste na minha vida Agora tudo corre bem É por isso que não quero te perder Eu vou te assumir, tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai, que eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu sou feliz por te ter Pra sempre eu vou te honrar Pra sempre eu vou te honrar Prometo não te abandonar Baby confia em mim, em mim, meu namor Que eu sinta verdadeiro E serei fiel contigo Meu baby Eu vou te honrar Eu vou te assumir, tua mão vou pedir Avisa tua mãe, avisa teu pai, que eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te assumir Eu vou te assumir Eu vou te assumir Eu vou te assumir Bem vivo, já não quero te sumir Quero um beijo na bochecha, mesmo sentado Quero um beijo na bochecha, mesmo sentado Eu vou te assumir